A tecnologia que possibilita a utilização do DNA para solucionar investigações criminais é uma ferramenta cada vez mais utilizada pela justiça. Um homem que alegava ser inconstitucional a obrigatoriedade do fornecimento de material genético para registro em banco de dados do poder público, teve o pedido negado no STJ. A Constituição Federal prevê no seu artigo 5º, inciso 63, o direito à pessoa presa de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo. É o que se define como a não autoincriminação. Com base nesse princípio, um homem condenado por homicídio qualificado encaminhou uma liminar ao Superior Tribunal de Justiça contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a realização da coleta de DNA dele a pedido do Ministério Público. Na liminar, a defesa do condenado, além de apontar violação à garantia constitucional de autoincriminação e de presunção de inocência, questionou a segurança do procedimento de coleta de DNA. Mas, de acordo com a ministra Laurita Vaz, que confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a coleta de material genético não afronta a garantia de proibição de autoincriminação, porque o Estado pode fazer a solicitação de coleta de material genético a uma pessoa que cometeu um crime. Segundo este advogado, este entendimento está previsto na Lei 12.654 de 2012, que acrescentou este dispositivo também ao artigo 9º, a Lei de Execuções Penais. Toda pessoa que foi presa ou está sendo processada por crime hediondo, doloso contra a vida ou crime grave, tem que ser identificada e fornecer material genético para os dados das autoridades que investigam. introduziu também o artigo 9º à Lei de Execução Penal, que diz que aquele que foi condenado nesses mesmos delitos, que guardam as mesmas características, também devem fornecer material genético para que fique em um banco de dados. De acordo com este perito, o exame de DNA ganha destaque dentro do Instituto Investigativo para a solução de crimes, porque traz maior segurança para a identificação do acusado, pois é praticamente nulo o erro mediante análise laboratorial. Nós fazemos cálculos estatísticos a partir de números que os próprios perfis genéticos nos geram, e o resultado, ele é um resultado exato. O perito ressalta ainda a importância dos bancos de perfis genéticos para solucionar crimes. Os bancos de perfis genéticos são ferramentas extremamente importantes para auxiliar as investigações criminais na identificação de autores de crime.